E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, SMzinho Rei de Doutor Cleitinho tirando a pés já no rinho de God of War 3. Três, meus amigos. Vocês estavam pedindo, a gente trouxe recentemente um, vocês gostaram pra caramba e pediram pra gente trazer mais, então espero que vocês gostem pra caramba desse também. Deixa o like, se inscreve se não é inscrito, estamos tentando chegar o mais rápido possível sem cair, então vocês se inscrevendo, isso é uma ajuda gigante e compartilhando o vídeo também, tá bom, meus amigos? Verdade, meus amigos, deixa naquele comentário, vai ajudar muito o nosso canal, no alcance, no algoritmo, mandar pra muitas pessoas, beleza, meus amigos? E aí a gente tá naquela saga insana de trazer vídeo pra vocês, deixa mais sugestões de vídeo que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Tamo junto! É isso aí, meus amigos, então sem mais delão, né? Já, deixa o like pra fortalecer, gente. E ativa o sininho. Para não perder nada, quer que? É melhor que tá aí. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Dando bicuda mesmo, velho. Vamos lá, vamos brincar aqui, eu e você. Oi, você, bora. Nossa, eu tô muito louco pra jogar, mano. Caralho. É sanguinária, hein? Que absurdo. Olha, é um ombro. Ah, caralho. Rapaz, eu não queria... Eu não queria ser o titã, não, nessa hora, não, velho. Porque, meu amigo... Badafest, velho. Isso aqui é jogo de mágico. Eu quero jogar também o Dante do Inferno, velho. Dante do Inferno é do caralho, meu irmão. Vamos lá, a gente vai pra tudo que é lugar, velho. De ponto com dar a gente vai. Eita vasqueira. Que nojo. Mudeu, velho. Eu tenho que me ligar no esquema aqui, hein? É descer forever. Pai, essa ninguém comeu a merda, hein? Vou descer pelo cu agora, é o jeito. Tá perca, mano. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Acho que a pior meta que ele fez na vida dele foi ter comido isso aí. Deu indigestão do caralho. Eita, eu não quero. Vai sair pelo apêndice. Améééé. Améééééé. Ai, caralho. Nossa, é perfeito, mano. Só os box ex. Pra mim ele tirou a pedra do rim. Esse doutor, era esse doutor que você queria? Doutor Cleitinho? Mano, você é louco. O tamanho da mãe do cara é a gente, mano. Tá louco. Agora é carnaval, amiguinh. Eita, nossa querida. Eita, cara. Vamos dar festa, velho. Caraca, mano. Mano, os efeitos desse jogo, pelo amor de Deus, que dá dó, né? O caba, quando tem que fuder a vida dos outros, é foda, velho. O Cleitinho é que nem rapariga ruim, velho. Quando é pra rombar o cara, arromba, meu irmão. Não quer nem saber, velho. Botou no cu, né, velho? Que merda, velho. Ai, caraca. Deixa eu solpar a arma aqui, né? Deixa a arma meio doida. Uma arma que eu não usei ainda foi a do... Do Asi, a galera fala pra caralho. A bicha é doida mesmo, velho. A bicha é loucura, hein? Sai de aí, sai de aí. É. Eu deveria estar upando só ela mesmo, por enquanto. Mas deixa pra lá. Eu gostei da outra, foda-se. Calma. Caralho, o caba tá doido ali, hein? Deixa eu voltar pra minha amizade aqui. Que essa aqui, quando começa a bater... Só para quando... Só para quando os caras se machucam mesmo, hein? Esse cara aqui é um imbecil. Vem cá. Corta no meio. Comigo não tem problema, hein? Comigo é só solução. A gente vai upando tudo. Calma. Mano, é muito sangue. Então. Tá foda-se. O caba aqui tá doido, hein? Olha pra isso. Parece do nada, não. É porque ele começa a acertar o pelo na cabeça, amigo. Ninguém... Ninguém resolve subir mais, não. Ninguém... Ninguém tem a moral de levantar, não. Beleza. Eu tenho que levantar essa merda aqui. De alguma maneira, hein? Tem um HP aqui que a gente já tá fudido mesmo. Vamos pegar essa merda. Vamos só aprender os caminhos do amor. Os caminhos do... Vai lá, cara. Esse bicho aqui é chato pra caralho, velho. É, mano. É bravo. Porra. Os cabas são doidos aqui, amigo. Aí, tá logo doido, mano. Então. O caba tá doido, velho. É, o caba tá doido mesmo. Eu sempre detechei esses caras, velho. Nunca gostei. Ó pra isso, velho. Ó pra isso, velho. Vamos apelar. Vamos apelar, velho. Vamos apelar. Era isso que vocês estavam querendo, né, velho? Desgraça. Você não tá ganhando problema? Vai ganhar. Que amor de filha da puta do caralho. É, fodeu. Acabou o bagulho, hein? Tem coisa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Caralho, acabou, velho. Morrinho. O careca não aguentou não a treta, não. Só quebrar outra lá que tá tudo certo. Caralho, já me deu um... Ainda me mordeu ali, velho. O cara não pode dizer que levou uma picada porque vocês são perigosos pra caralho. Vai tudo tomar no fome. Eita, mano. Vai, levanta lá e... E dessa mulher, né, cara? Calma, 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 calma. Que aqui é sem stress. Aqui é sem choque. Vai, vai, vai. Maravilhoso, filho. Tá a bomba da peste, meu irmão. Sai de perto que o bagulho tá doido. Tá pesado. Tá pesado. Vai, vai. Pega os cabos aí que tá... Pega os cabos aqui que tá loucura. Pega os cabos aqui que tá loucura, hein? Eita, mano. O bagulho é louco, hein? Como é? Você conhece, velho? Eu tô filhando do copo pra um negócio, mano. O cisco é foda, velho. Caralho, eu não acredito. Cambão de... De filho de rapariga pequeno. Vai tomar no cu. Trabalheira do caralho pra nada. Mano. Cara, por ter usado o especial do satanás, mas eu sou muito imbecil. Mas tudo de novo. É a mesma merda. É a mesma especial do satanás. Abra aí. Os cabos tão vadio, velho. Os cabos tão vadio, velho. Só fode. Calma, calma, calma. Vamos... Tem stress tranquilo. É só tranquilidade, hein? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho, hein? Sobe todo mundo aqui. Sobe todo mundo aqui. Mano, graça, mano, meu irmão. Foi trouxe. Oxi. Você não tem a licença verificada? Ah, vai tomar no cu. Pera aí, filho da puta, rapaz. Eita, pega, mano. Agora deu uma festa. Agora tá tudo construindo contra. É tudo... Tudo pra dar errado nessa merda. Pega o cara, meu irmão. Pega o cara, crente. Filho de raparida. É só pegar o cara, meu irmão. Porra, vai tomar no cu. A agonia do caralho, meu irmão. O cara morrendo pra... Dois corpinhão de corno. Aí dizendo que eu tenho licença pro jogo. Eu comprei essa porra. Pressione, filha da puta. Vai tomar no cu. A porra, mano. Aí fudeu, aí fudeu. O crente parece que é deficiente. Deu de agarra, bosta do caralho. Então foi que ele não bosta do caralho. Ah, não, caralho. Quando ele começa, né? Fica bravo mesmo. Mano, meus amigos, mano. Você deixa a indicação pra gente. A gente tá trazendo pra vocês. Outra coisa que eu queria saber. Ele zerou um, depois o dois, depois o três. Como foi? Ele já começou pelo três. Se tiver algum vídeo do canal dele, tipo, completão, a gente pode trazer por parte pra vocês. Verdade. Seria da hora. Até a gente começa desde o 1, vai vendo todos os gameplay dele. Verdade. Seria da hora. Seria legal mesmo. Gostei, achei muito engraçado. Nossa senhora, a parte do escorpião foi uma das mais engraçadas. E da barriga do cara também. É. Do crono, né? Do crono, né? Nossa, nossa. Ele, a caraca, tirando lá. Saindo do cu do seu pé e tal. Eu vou sair do cu, né? Ai, mano do céu, sensacional. Mano, mas... Essa parte aí dos escorpiões. Dos escorpiões também, mano. Ele ficou putasso. Como que é? Deus da guerra o quê? Deus da guerra de bosta. De bosta, de merda. E outra coisa, meus amigos. Caraca, mano. Quando a gente começa a jogar, eu quero que a gente comece a do 1. Depois que zerar, daí a gente vai na sequência, mano. Ia ser foda. É verdade. Seria legal. Naquela sequência, eu jogo, tipo, 300 episódios. Depois você vai e joga uns 10. Depois o mais 300. Depois 10. Não, você vai jogar todos. Episódio? Você vai jogar todos. Uhum. Todo ano, 300 episódios até. 300, quase. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta pra gente o que você achou. Se quiserem mais, comenta aí o vídeo específico que fica mais fácil pra gente trazer pra vocês. Verdade. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, muito obrigada pelo seu like. Pelo seu feedback. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.